Atenção, solicito aos vereadores que registrem seus votos. ...elementar de autoria do Poder Executivo que extingue e amplie o número de vagas e extingue cargos do quadro de provimento efetivo do Samai. Voto favorável, Sr. Presidente. Vereadora Lindo, voto favorável. Vereadora Tati, voto favorável. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Rodrigo Beltrão e, em representação, vereador Flávio Cassina. Em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei nº 146, de 2019...